Uma menina de 13 anos foi sequestrada na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. As cenas foram flagradas por imagens de um circuito de segurança. A vítima estava numa van escolar que foi interceptada por um homem armado. O criminoso, não conseguindo abrir a porta da van, sacou a arma e entrou pela janela. De forma violenta, obrigou a motorista a sair do veículo, que desesperada saiu em busca de ajuda. O sequestrador fugiu levando a garota na van. O caso foi notificado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública. Investigadores da Polícia Civil e do Grupamento Tático Aéreo já atuam para elucidar o crime. Dados recentes divulgados pelo Anuário apontam Sergipe como o terceiro estado com maior taxa de violência internacional a cada 100 mil habitantes. Crimes como esse que você acabou de ver podem ser reportados no site denuncia181.pr.gov ou através do número 181.